Início da aula de treinamento resistido ou treinamento muscular, realizaremos a aula prática desses exercícios. Muito importante trabalhar com um profissional qualificado, buscando atendimento desse profissional, profissional de educação física. Inicialmente, realizaremos um aquecimento, uma forma aquecendo musculatura, tendões, articulações, evitar possíveis lesões. Após isso, de uma forma, iniciaremos com a execução de exercícios para grandes grupamentos musculares. Seria o peitoral, dorsal, grande dorsal ou musculatura inferior. Após isso, iniciaremos exercícios para musculaturas de menor esporte, como bíceps e tríceps. Recomendamos sempre grandes grupamentos musculares após pequenos grupamentos musculares. Evitando, assim, lesões articulares ou lesões até de musculatura menores, que seria exigido com muita carga no início do treinamento.